A expectativa da Prefeitura é que com a inauguração da UBS do bairro Cascale, Nova Suíça, possam ser atendidas cerca de 100 pessoas por dia. Já a UPA, localizada aqui no bairro Oswaldo Barbosa Pena, deve funcionar 24 horas por dia. E pretende absorver os serviços de urgência e emergência prestados até então pela Policlínica. A inauguração dos espaços acontece nesse final de semana.